Bom dia na China, começando aqui, saindo do hotel, partiu fazer testes de Covid e depois a gente vai na Tarmac Works Tô ansioso, então, gostei do vídeo de conteúdo, já se inscreva porque aqui é seu canal, aqui ó, Hong Kong, todos os ônibus de dois andares Isso aqui é ônibus público, acende o botão de curtir, se inscreva e bora para o vídeo Peguei aqui ó, peguei o busão aqui, depois de fazer o teste de Covid para ir lá na Tarmac, busão de dois andares, tô aqui na frente Essa avenida aqui é uma das principais aqui de Hong Kong, bem louca assim, tudo quanto é comércio E olha os busão, muito busão de dois andares, muito, 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 vocês não estão ligados, olha lá, um, dois, três, quatro Tô dentro de um, olha lá, o quinto vindo, é muito, muito, muito ônibus de dois andares, é muito louco São Paulo vai entender isso aqui ó, vê se não é igualzinho, o famoso minhocão elevado Corte Silva Igualzinho cara, igualzinho, igualzinho, igualzinho Estou em São Paulo, estou me sentindo em São Paulo Chegamos aqui no prédio Gravity, que é onde acontece a Tarmac O escritório né, não a fábrica A fábrica é a fábrica da Ix, bora lá Quinto andar do prédio, já tem a plaquinha, chegamos, zeramos o game, bora comigo Mais uma vez, zeramos o game e estamos trazendo vocês para zerar o game comigo Olha onde eu tô, aqui é o escritório da Tarmac Works, diretamente da China, Hong Kong Aqui um displayzinho, aqui é a entrada Pode mostrar o outro display aqui ou não? Aqui, aqui, os caras já tem aqui na entrada, ó, só pra vocês entenderem, ó Aqui é a entrada, aí já na entrada já tem esse display Olha que louco, velho Coisas que eu nunca tinha visto ainda Olha a Hat Fink aí, ó O que eles estão fazendo Sportzeira Olha que legal Olha que legal esses displays Daqui a pouco a gente vai falar com o dono Que nos atendeu, foi muito legal Já conversamos aí, eu tive a intimidade de pedir pra gravar Olha que louco Só aqui, rapaziada, trouxemos vocês pra conhecer o escritório da Tarmac Works Bora lá, mostrar a sala de reunião E aqui tá a sala de reunião dos caras Ali tá, ó Todos os produtos que eles fizeram Ali tem um spoiler de um carro que eles produziram também, que eles ganharam Já vou mostrar nos detalhes Aqui tem um dioraminha Bem massa, mas tá dando reflexo Só pra vocês terem uma noção, só pra vocês entenderem como funciona O escritório da Tarmac Diretamente aqui da China Bem legal E aqui, ó Globo 64 A linha mais básica deles, né? Que é no blister Eles tem a linha Premium, né? Que é as caixinhas de acrílico E o blister E aqui um outro display Também com umas novidades que eu não tinha visto Ainda Se liga essa Hilux cromada Tenho novidades pra vocês, hein? Tenho novidades Novidades Picantes Que só quem assistiu esse vídeo Que só quem tá assistindo esse vídeo Vai saber aqui agora Isso aqui é só um display dos caras Né? Tipo, meu Ó, isso aqui, ó É o próximo É Membership deles É o Tarmac Works Club É Owners Club, acho que se chama E esse é o próximo Vai à venda dia 3 de dezembro No site deles Esse foi o primeiro em 2019 2020 2021 E agora o 2022 Aliás, eu acho que Esse aqui é 2023 Porque teve um desses aqui Que atrasou um ano É, 2019, 2020 Enfim Isso aí, vocês entenderam Olha essa aqui Zeramos o game nessa aqui, hein? Pensa essa Ignition Model 1,18 Tá assistindo? Continua Porque Tem novidades Eu acho que vocês vão gostar A gente não ia vir pra China À toa, né? Vocês sabem Vocês me conhecem Quem Quem assiste aqui o conteúdo Sabe Que a gente não perde tempo Olha, Grand Tourism Será que isso aqui é novo? Eu não conhecia Do Grand Tourism ainda Esse bichinho aqui É Muito famoso aqui Na China Onde você vai Você vê esse bichinho Olha, olha Essa aqui eu recebi Ganhei um presente deles aqui Mostrar pra vocês já já Top, vamos falar com o Félix Aqui tá o Chef Aqui tá o Chef Aqui tá o Chef Aqui tá o Chef Então, primeiro de tudo Obrigado por me receber aqui Claro Eu vou estar traduzindo Outra vez Eu não preciso Subtar Eu falei Obrigado por ter nos recebido aqui Amazing Amazing office Vocês, sabe Você pode ver Na sua wall Vocês estão fazendo um ótimo Um ótimo trabalho Keep doing Qualquer coisa que você quer dizer? Não, só obrigado A todos os coletores Just from so far away In Brazil In South America Especially I know It's rather difficult To sometimes collect The cars Due to a lot of customs issues And shipping issues But We're We're gonna always Try to find a way And I hope For myself To come to Brazil Very soon To have a visit I've never been to South America So it would be A great opportunity And just really happy That now that Covid Has sort of Died down a bit That we can We can meet in person Like this And then Just to Just to have a Closer relationship With the collectors And the resellers As well And everybody Who's behind And I know The Dicast community So yeah Thanks Really really happy For you guys To be here And then To meet Face to face So again Thanks Thanks so much And hopefully We can see All of you Very soon Look at that So So you've seen There was a lot of Talked here Inclusive A visit From Felix To Brazil Maybe 2024 Yeah 20 We've also talked about To make a miniatura Exclusively Salon Dicast And Tarmac Who knows What you can do Is leave In the comments What's the casting I'm saying That maybe For 2024 We are We're gonna do A joint For the show Right So I'm telling Them to Throw the comments Which casting Of Tarmac They would like To see Yeah Right So Once again No words To describe Thank you To open your door For us No thank you For coming Thank you To create this brand I know It's not easy I know There's so many Challenges To succeed You and your team You guys did You guys did No it's It's a teamwork It's teamwork For sure So thank you No thank you so much Thanks for having me Pessoal Eu vou sair daqui Mas eu continuo falando com vocês Daqui a pouco a gente falar mais Deixa eu finalizar aqui Valeu Bom já voltei aqui Lá da Tarmac Foi bem bacana Foi bem bacana Porque lá foi conversado Algumas coisas Só mostrando pra vocês Eles me deram Um presente aqui Bem legal Já vou mostrar pra vocês Foi conversado Duas coisas Primeiro Salão Dicast Brasil Ele já tinha Autorizado no passado Fazer uma miniatura Exclusiva pro evento Mas não era 100% exclusiva Sabe Era tipo assim Olha A gente tem que pegar 20% pro nosso site Então É difícil né Porque quando você faz Um produto aqui na China Onde pra entrar na China É zero imposto Aí a gente Pra mandar pro Brasil A gente tem que mandar Tem o custo frete Internacional Ah não é tão caro Não Mas tem o custo Ainda mais Dólar pra real Aí depois Depois a gente tem 70% De imposto Pra entrar no Brasil E aí depois Os caras pegam 20% Pra vender no site Deles a Sei lá 20 dólares O pessoal do Brasil Vai falar assim Pô mas por que eu paguei Sei lá 150 reais E no site Dos caras É 20 dólares Sabe Então Até você explicar Que A mais A É igual ao B É difícil Entendeu Então Foi conversado isso Foi conversado Que se a gente fizer Uma miniatura Pro Salão Like Cash Tarmac Eles ficam apenas Com 90 unidades Que é o mínimo Que eles aceitariam Mas tranquilo 90 unidades E aí dá Menos de 10% Então já é uma quantidade Bem menor Eu não era distribuidor Nos Estados Unidos De forma oficial Então eles Abriram Pra mim Falaram assim Olha se você quiser A partir de agora Você pode ser um distribuidor Nos Estados Unidos Eu comprava De distribuidores Mas Você tem um Middle Guy Então seu preço Fica um pouco mais alto Porque você já tem um cara Intermediando E além do que Você recebia depois Porque o distribuidor Nos Estados Unidos É na Califórnia Então Eles pegavam Mandavam pra Califórnia Califórnia Nos primeiros dias Chegava Eles distribuíam Pro pessoal local Deles ali Então você já Perdia o tempo De trânsito Mais o tempo Deles receberem Ter tempo Pra mandar Pro pessoal De fora da Califórnia E aí da Califórnia Até Michigan Já era mais uma semana Então tudo que A Tarmac lançava Eu acabava recebendo Tipo no mínimo Duas semanas depois Então sendo distribuidor Tem a questão do preço Que melhora E o tempo Né Então Isso ajuda bastante Então deixa eu mostrar Aqui pra vocês O que eu ganhei Tá aí ó Ganhei Foi singelo Mas Pô Foi legal Eles não tinham A obrigação De me dar nada É uma sacola Do Essa sacola aqui É exclusiva Pra quem Visita eles Ou vai em evento Que eles fazem Essa miniatura Como a gente mostrou No vídeo aí É o TWCO Que é o Membership deles Lá dia 3 de outubro Dia 3 de dezembro Que vai à venda Me deram o catálogo De 2022 Deles Me deram uma pastinha Aqui Também Né Do Dato Olha que legal De um lado E o outro Wagon Então bem legal Combinando com esse aqui Outra pastinha Deles Aqui bem bacana Uma cartela De adesivos Anime De uma comba Uma comba Uma combi Pensa se eu não gostei E uma cartela De adesivos Do Toyota Riasse Riasse Também da combi Da Hello Kitty Então valeu né Valeu pelo menos Tá certo Valeu muito a pena Ir lá na Tarmac Mostrar um pouquinho Pra vocês Não mostrei muito né Porque também Os caras estão trabalhando Tem outros funcionários Lá Não pode ficar mostrando tudo Ali era só escritório Então Contas a pagar RH Diretoria E Design Né E logística Então O depósito deles Não é ali Na verdade Eles nem tem depósito próprio O depósito deles É terceirizado Que é aqui em Hong Kong Também Mas como não é deles Não tem como lá visitar Né Eu vou ficando por aqui Mais um vídeo Diretamente da China Pra vocês Volto amanhã Às 8h15 da noite Gostou curta Compartilha Traga mais colecionadores Bora colecionar Fui Tchau